Agora amarelo! Com amarelo! Ei! Olha aqui! Com amarelo! Fala! Fala, meu caralho! Ganhei do Juca! Ganhei do Juca! Fala! Fala, Juca! Pode olhar, pode julgar e pode perder dinheiro! Perder dinheiro! Por uma quitação ainda! É amarelo, com certeza! Que barbaridade! Ei, Juca! Como é que tu foi com o Márcio? Pergunta! Opa! Tá nervoso hoje, não sei porquê! Pergunta! Vem, então! Filma minha bocha! Filmar? Filmar o quê? É... Eu dou um tapo e chuto! Travesseiro pra cima! Quer dizer, o pôr é pra cima! Quer ver? Olha ele! Opa! Ele é muito ainda! Ele é muito ainda! Olha o Mille! Olha o Mille! Olha o Mille! Olha o Mille! Olha ele! E agora é quatro cervejas! Quatro pino! Não! Não! Duas coca! Três! Duas coca e três cervejas pra vocês! Nós bebemos um coca! E depois vou bater aquela bocha ali, ó! Feito, velho! Porque ninguém mata mais! Trocada! Eu vou ter uma foca! Fala! Fala! O tio vai ter uma foca! Eu quero foca! O Roque não fala nada! Não! Não! O Roque fizeram uma... Sacanagem! Mamaram a cutaia! Mamaram a cutaia! Mamaram a cutaia! Mamaram a cutaia! Ih, é curta! Curta! Vou jogar uma bochinha de três segundos atrás! Que tá meio cascada na garganta! E aí, o Satira! É, o Tira! É, o Tira! Mandei o Satira agora, o Satira! Bata aquela merda ali! É, ó! Três tirouinhas! Tive uma vez tirada a floresta! É, ó! Bata o ponto lá! Bata! Bata!